Durante as investigações de roubo e furto de motocicletas, a Polícia Civil conseguiu chegar até o local onde acontecia a desmontagem de veículos. Em uma oficina no bairro Juca Rosa, na cidade de Onópolis, os agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos encontraram 15 motos, chassis, carcaças e inúmeras peças. O mecânico Irisvan Neres Lisboa, 29 anos, dono da oficina, foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele e o amigo Ronaldo Santos Queiroz, 22 anos, preso na mesma operação, furtavam os veículos em Onópolis e municípios vizinhos. De acordo com a informação, Ronaldo já tem passagem por roubo, porte legal de arma de fogo, dentre outros crimes. Ele havia saído do presídio há poucos dias. O mecânico também já havia sido preso por furto. A polícia investiga agora a origem das motos e das peças. Radar 64, no Rastro da Notícia.